A gente tem um trauma, uma mágoa ali, algo que se ofendeu. A gente não sabe ali ao certo o que a pessoa fez, né? Cada um sabe o drama que está vivendo, né? Feito. Se a gente não trabalhar enquanto está aqui encarnado, achando que, ah, eu vou esquecer, assim, no sentido de não vou mais mexer com isso. E pode ser que se a gente não perdoar, não diluir isso dentro da gente, pode prosseguir, mesmo fora da matéria. Perfeitamente. Continuamos sendo os mesmos, né? Perfeitamente. É por isso que Jesus nos fala duas coisas. Primeiro, antes de fazer qualquer oferenda a Deus, olha, eu faço isso em nome de Deus, em nome de Jesus, eu vou fazer essa dose. Se reconcilia com o teu adversário. Porque a maior oferenda pra Deus é a gente viver em paz. Segundo, Jesus fala, se reconcilia com o teu adversário enquanto estás na caminhada com ele. O que ele quer dizer? Enquanto estão os dois aqui materialmente. Porque depois que um estiver aqui só com orações, só em centro espírita, só em sessão mediúnica, não vai ter outro jeito. Tá claro isso? Então, é uma bagagem ruim que a gente carrega as mágoas, os traumas que outras pessoas nos causaram. São inúmeras essas mágoas. São inúmeras as situações que as pessoas não conseguem perdoar. São passadas pra trás materialmente, na divisão de bens. São traídas sentimentalmente. São prejudicadas no ambiente profissional. São prejudicadas no ambiente comercial, de uma concorrência. Então, isso gera inúmeros problemas. Isso causa inúmeras consequências. Por exemplo, eu prejudico uma pessoa no meu ambiente de trabalho. Essa pessoa é demitida. Essa pessoa é demitida. Ela não tem estrutura. Ela cai no vício da bebida ou de outras... 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 Outras quedas morais, né? Outras... Psicoativos. E aí a vida dela desvirtua e ela vai fazer coisa errada e ela pode acabar até se suicidando, desencarnando. Ou, consequentemente, por causa desse desemprego, as crianças dele, os filhos dessa pessoa, podem passar dificuldade, caem na marginalidade. Então, aquele causador daquele que prejudicou, ele vai responder por essas coisas. Ele pode achar que ele só fez para aquela pessoa, mas ele está causando outras consequências. Um concorrente que difama o outro concorrente, que pode levar o outro concorrente à falência, uma fake news, mentiras que são colocadas na internet, que hoje tudo é muito rápido, pode levar a falência e prejudicar inúmeros funcionários que não tinham culpa nenhuma. O caso de uma traição sentimental também. Pessoas são abandonadas na véspera do casamento ou descobrem traições, traições dentro da própria família. Então, isso é algo muito complicado. Então, não é fácil falar, perdoa, esquece. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.